Música Levanta, em nome de Jesus, não acredite nas mentiras do mal, não alimenta vitimismo, não, não alimenta pensamentos demoníacos, Deus não está nisso? Ele nos manda levantar, avançar, levanta, avança, não tema, eu sou com você, ainda trouxe a paz por situações, eu vou estar com você, eu sou seu pai, eu te ajudo a caminhar, levanta, o favor do Senhor na vida do justo dura a vida toda, é hora de você repetir, sim, eu sou forte, eu sou pessoa corajosa, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, o favor do Senhor dura uma vida inteira, a vida toda, o choro pode durar uma noite, mas alegria chega ao amanhecer, você pode mais, você é melhor que isso, fez os pensamentos de Deus, acredita na palavra, você pode não estar vendo nada, mas, você vai ver, se você crer, tem algo maravilhoso esperando por você, o choro para durar uma noite, mas alegria, ela vem pela manhã, maravilhoso, levanta, porque você vai viver a glória de Deus. Música 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 Música